O Xô Tocan Xô Xô O Xô Vos O Xôs O babá jogou o búzio e disse-me Filho, larga a vaidade e prepare-se És do cundo, és da mata, garanto-lhe O Xó se te chama No roncó me recolho ilúcido Vejo o Xó simponente, que bárbaro Envolvido em raios de glória Escuta esse eu canto Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-L Pois sou um ministro de Oxalá O babá jogou púzio e disse-me Filho lar que a vaidade prepare-se És do cão, és da mata, garanto-lhe Oxó se te chama No roncó me recorre o ilúcido Vejo Oxó simponente e bárbaro Envolvido em raios de glória Escutem seu canto Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Oxó tocan xoxo, Oxó simutalembo Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Oxó voce Sintorere me chamam Protejo os que me clamam Pois sou um ministro de Oxalá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Roque, arô Roque, arô Oxó simutalembo Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Oxó tocan xoxo Sintorere me chamam Protejo os que me clamam Pois sou um ministro de Oxalá O babá jogou o púzio e disse-me Filho, largue a vaidade e prepare-se Ex do Congo, ex da Mata, garanto-lhe Oxó se te chama Oxó tocan xoxo Oxó voce Oxó 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 Tchau, tchau.